Olá, vou fazer o unboxing do Love Me Ride, Romantic Universe, versão japonesa, mas que na verdade é a versão de Taiwan, que é a CD e DVDs. Só deixei o plástico para mostrar isso aqui. E atrás também tem uma coisinha. Taiwan! Tá, então vamos abrir ele e vamos tirar o CD. Já saiu a coisa boa. Isso aqui, que sempre vem, que aí tem um pedaço da parte de trás e a lateral. Não sei se vai ver, mas isso aqui tem uma textura diferente. Segundo a minha irmã, tem uma mensagem aqui que seria isso, mas isso e isso, só que esses dois estariam lutando por isso. Segundo a minha irmã, só que ela fala que prefere esses dois juntos. Ela tem 12 anos de idade, então, Deus amado, pra onde que eu levei a menina? Aqui atrás não tem uma diferença, logo e a tracklist, que na verdade só tem duas músicas, o resto são duas instrumentais e um DVD que provavelmente eu nunca vou conseguir ver na minha vida. A lateral, tomara que pegue, pegou. Aqui, aqui a mesma coisa desse lado. E aí, tchanam, isso é uma capa, gente. Aí aqui, outra capa. Agora aqui não tem sinal, ó, aqui não tem ninguém, sei lá. E atrás, aqui, de novo a tracklist. A lateral também tem essas coisas. E mais a gente quer ver o que tem aqui dentro, né, gente? Vamos ver aqui. Provavelmente vai aparecer minha cara. Se eu conseguir tirar esse aqui... Consegui! Esse aqui é o CD. E vamos tirar o... Saiu, saiu, saiu o... DVD. E aqui, não é assim. E aqui vem as paradas todas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, não tem. Assim. E aqui. To love me, right? Uma foto desfocada, bem cara dessa. Aqui, bom. Aquelas coisinhas de letras. Que nem abre. Que eu pensei que fosse abrir, mas na verdade nem abre. Essa é uma folha grossa, eu acho. É. Com as letras das duas músicas. E aqui, vamos lá. Se é Rônica, hein? Meus baios. Lindos, dois juntos, muito sinal. Aqui. Dio e Bacon. Leio, lindo, maravilhoso. E chanel. Isso. E agora, as letras. Love me, right? Drop that. E créditos. E acabou. Mas, vem um card. E pra variar, eu tirei esse diabo aqui. Na verdade, eu gosto dele, tá gente? Só pra deixar bem claro. Eu gosto dele. Só que eu acho que... Desde... Mid. Miracles. Eu tô ganhando cards dele, então. Ok. Agora, tu tá lindo, irmão. Você tem que vir em tu agora. Sem querer falar nada. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.